Está em quinta posição com apenas quatro pontos, está com uma vitória, um empate e duas derrotas. E vem fora da cobrada, Nathagaf! Então, por isso cada jogo é tão importante como esse agora. Vem chegando o Ceará, cruzamento feito, bateu para o gol! A bola foi para fora! A bola foi para fora, são almoçamentos pela direita, boa bola, vem chegando o Ceará, se quiser pode ir para o fundo. Passou pela marcação, invadiu área, vai pintar o cruzamento, bateu cruzado, a bola vai entrar no... Gol! A bola mais à frente, contra a golpe com a equipe do Ceará, vem chegando o Renan, invadiu área, bateu cruzado nas mãos do Victor de Freitas, que foi lá para pegar. Abaçando também o Juan Pedro e o Alcione Pereira, pode bater cruzado, está sozinho o atacante, o companheiro está sozinho, passa pelo marcador, bateu cruzado, defendeu o goleiro! Tem reabate de longe, bateu para o gol! Gol! O Ria vai para a cobrança da falta A bola fez uma curva, fez lançamento, toque de cabeça, passou para todo mundo A bola vai para fora pela linha de fundo Toca a bola mais à frente com o Adam Tem a opção pelo meio, camisa número 5, que é o João Lucas Fez o lançamento mais à frente, o Aaron Nicolau chegando, a bola foi para fora Fez o passe mais à frente, bolão para o João Correia Domina a bola mais à frente, pede a bola pela esquerda do Nicolau Pode arriscar de longe, bateu mal, a bola foi para fora Acabou chutando ali um pouco mascado O bom zagueiro da equipe do Ceará Vai para a cobrança, partiu, perna direita na bola Vem bola para a área, passou por todo mundo com o perigo Lançamento agora, perigoso, contra-golpe, boa chegada Vem chegando a equipe do Ceará, bolão com o João Correia Se quiser pode fazer o passe, arriscou de longe O goleirão Vitor de Freitas foi lá para pegar Dá um passeio para a nossa live no YouTube Com a participação, vem chegando aqui o Rian Cruzamento perigoso, a bola foi para fora pela linha de fundo Bateu na rede pelo lado de fora Aqui vem chegando, o Ceará invadiu a área Pode arriscar a batida, foi para o fundo, bateu cruzado Vitor foi lá para pegar Tem reabate de longe, arriscou a batida Espanta o perigo da defenção Vai para a bola ali, o camisa número 11, que é o que, Rison? Fez o cruzamento, toque de cabeça A bola foi para fora Aquela famosa parada para reidratação Lá vai o ataque de novo do Ceará, Robson Olha, bolão chegando, arriscou de longe A bola para amanhã deste sábado Sábado churroso aqui na capital cearense, inclusive Aqui vem chegando o Ceará, arriscou de longe Arriscou na pequenão, foi para o fundo Fez o cruzamento, passou pela marcação, pode arriscar a batida Para o gol, Matraffi! Mais um Ação de Oliveira Autoriza, vem falta Vai para a cobrança, bateu para o gol Perigosa para fora Marcação por ali, o Guilherme Domina a bola com o Brian Fez o lançamento pela esquerda, vem cruzamento perigoso Rebola para a área, sobe de bola Vem chegando o Nicos, bateu para o gol! Gol! 13, tem sub-15 Tudo aqui na FCF TV Inclusive estaremos juntos com o Ceará e Floresta Vem chegando, o Ceará arriscou de longe A bola foi para fora pela linha de fundo A bola foi para o gol